Oi amigos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre como melhorar a letra ainda em 2023, tá? Eu já fiz alguns vídeos pra vocês desse tema aqui, mas hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais completo, tá bom? Eu tô usando esse caderno aqui, que é o caderno da Gravitano, que ele tem as folhas cinza bem clarinho e a linha é branca. Eu acho que esse aqui vai ficar mais visível no vídeo pra vocês, tá bom? Então bora lá! Primeiro, a gente vai falar aqui sobre a letra, que é aquela letra que fica tipo uma letra de computador e também vou dar dicas de como melhorar a letra cursiva, porque tem escolas que não permite que você use a letra de computador, tá? Então primeiro eu vou começar aqui fazendo um alfabeto minúsculo, um alfabeto maiúsculo da letra de computador, que é essa daqui, ó. Vamos lá! Eu fiz aqui o alfabeto exatamente como eu escrevo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês algumas variações de letras, porque você pode achar meio estranho. Por exemplo, esse G aqui, ó, eu faço o G semelhante ao G maiúsculo, que eu gosto que ele fica mais ou menos na mesma linha e altura dos outros. Mas a outra opção pra esse G aqui é esse G aqui padrão, ó, tá? O J eu também gosto que ele fique assim e geralmente eu coloco ele na mesma altura aqui, mas você também pode fazer ele do jeito minúsculo, que seria assim, tá bom? O P, às vezes eu uso outra variação do P, que é essa variação aqui, ó, igual a maiúscula, só que na mesma altura. E é basicamente A e o T. Eu uso o T, como se fosse o T maiúsculo, mas você pode usar essa variação aqui, ó, que representa um T minúsculo, tá bom? E aí eu vou colocar aqui agora, né, eu vou indicar. Vou fazer pra vocês agora o alfabeto maiúsculo, tá bom? Ó, esse aqui é o alfabeto maiúsculo que eu utilizo pra letra de computador, vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui o alfabeto cursivo e aí a gente vai conversar um pouco sobre ele. Tchau, tchau. Ai, ficou de fora aqui na hora de fazer, não apareceu, mas eu vou mostrar pra vocês algumas variações na maiúscula, tá bom? É, por exemplo, esse D aqui, ó, a cursiva padrão faz o D assim, ó, tá? Eu faço assim. O A da letra cursiva padrão seria assim, que é o que a gente aprende na escola, né? A letra H também tem outra variação, que é essa daqui, ó. Eu usava assim, né, sempre usei, mas também uso essa daqui, também uso esse aqui pra cursiva. É, J eu geralmente uso esse, K, o L tem uma outra variação, que é essa daqui, ó, com um rabicózinho assim. É, essas aqui todas eu uso igual. O Q tem uma outra variação, que é o que é assim, ó. O R eu uso padrão, geralmente. O Z eu uso uma outra variação também. Vocês podem ver que a gente vai adaptando, ao final o alfabeto é seu. Eu uso esse daqui, ó. Eu acho esse Z aqui muito mais bonito. E é basicamente isso. Então, aqui tá o alfabeto, todos os alfabetos, tá? O cursivo, minúsculo, maiúsculo e a letra bastão, tá? A letra de computador. E agora, eu vou mostrar pra vocês o porquê é importante a gente trabalhar exercícios de letra. Existem alguns exercícios que a gente sempre passa pra quem quer melhorar a letra, que são exercícios que trabalham a coordenação motora, pra você segurar melhor na caneta, pra você conseguir escrever sem ficar tremendo, sem doer a sua mão e esse tipo de coisa, tá? Primeiro, caneta, cada um tem o seu modo de segurar, não existe um que é certo ou um que é errado. Mas se eu fosse te recomendar, não escreve muito assim, ó, lá embaixo, nem escreve muito assim, ó. Tenta segurar aqui no meio e a posição de segurar, ó, segura igual uma pinça aqui e esse aqui dá o apoio, tá vendo? Essa seria mais ou menos uma maneira correta e mais confortável de você escrever. Mas é como eu falei, tudo tem a questão de adaptação, tá? E aí, agora, vamos aos exercícios que você pode fazer pra melhorar essa sua coordenação motora, pra fazer linhas mais retas e tal, tal, tal. O primeiro exercício é você fazer bolinhas. Faz circulozinhos. Aí, você pode fazer ela oval. Tenta sempre emendar de onde você saiu, ó. Saiu daqui, circula e volta. Saiu daqui, circula e volta daqui e volta pro mesmo lugar, tá? E aí, tem outros exercícios que a gente trabalha sempre também. A espiral. E depois eu vou te explicar por que esses são os melhores exercícios. Você tem a colininha, que é esse aqui, ó. Tentar fazer todas as colininhas na mesma altura. Você tem, é, imitando o S, né, ó. Aí, você faz a colininha ao contrário. Você faz esse daqui, que é um monte de Czinho e parece uma ondinha, tá vendo? Esse daqui. Palitinhos deitados. Palitinhos em pé. Aí, agora eu vou te mostrar por que que fazer esses exercícios são tão importantes. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas tem muita gente que só ensina a fazer esse exercício. Isso é bobeira. Não adianta. Vou te mostrar por que que adianta. Isso daqui, ó. Esse conjunto de exercício aqui, te ajuda a construir bem, a fazer bem letras. Letras como o A, como o D, como o G, o O, o Q, que são todas letras que têm bolinhas. Então, por isso que isso aqui serve. Letras como, ó, exercícios como esses aqui, que faz esse Lzinho, essa espiral, vão te ajudar a fazer letras. Letras como o B, o F, o H, e são todas letras que sobem, ó, que fazem esse mesmo movimento aqui. O K cursivo, minúsculo cursivo, ó, o próprio L. Todas as letras que levam essa voltinha, esse exercício te prepara pra isso. Essa daqui, por exemplo, ó, vai te ajudar a fazer o M e o N. Aqui, você aprende a fazer o S, minúsculo, o S, maiúsculo. Aqui, você vai aprender a fazer a letra E, a letra I. Vocês estão entendendo? Aqui é o C. Aqui também, ó, você vai trabalhar o V. São todos esses movimentos aqui, ó. O W. E agora, eu vou te dar uma diquinha bem legal pra você que quer treinar a sua caligrafia cursiva. Às vezes, na sua escola, não é permitido usar a letra de computador, então a gente vai treinar aqui a letra cursiva. O que você vai fazer? Eu retirei aqui uma folha, retirei uma folha do caderno e vou cortar isso aqui, ó. Porque esse caderno aqui, ele não tem picote, então eu vou cortar isso. Cortei isso aqui fora e agora a gente vai fazer o quê? Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo as linhazinhas brancas? Eu vou reforçar essa linha aqui com uma caneta bem escura. Eu vou usar essa daqui mesmo, que eu já tava utilizando, que ela é uma caneta bem pigmentada. Então, eu vou pegar aqui uma régua e vou passar essa caneta aqui várias vezes na linha pra reforçar essa linha. Mesmo que o seu caderno não seja de linhas brancas, você vai fazer isso, porque a sua linha tem que ficar bem escura. Bora lá. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Eu reforcei bastante e a linha tá bem escura. Eu vou fazer em tudo aqui. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu peguei uma folha, risquei toda com linhas bem pretas, assim. Dobrei a partezinha de cima aqui. E agora, eu encaixo aqui. E aí, aqui pra mim, não sei se vocês vão conseguir visualizar direito, vou dar um zoom aqui. Aqui fica um sombreado da linha preta. Por que isso? Eu até peguei uma bique aqui, pra vocês não falarem que, tipo, Ai, só dá certo, letra bonita, se tiver uma caneta boa e tal, tal, tal. Então, eu peguei uma caneta bique, que é uma caneta padrão, baratinha, tá? Não precisa ter caneta cara pra você ter a letra legal. E aí, com essa sombra, a gente consegue alinhar a letra e deixar todas elas na mesma altura. Aí, no seu caso, você vai conseguir visualizar melhor. Mas, por exemplo, a linha escura, que eu tô usando de gabarito aqui atrás, ela tá batendo exatamente no meio dessa linha aqui. Então, por quê? A hora que você vai fazer a sua letra, ó, você usa a linha toda. Quando você vai fazer a letra minúscula, você vai só até a metade do gabarito aqui, ó. Você conseguir deixar a sua letra toda na mesma altura, entendeu? Que coisinha legal isso aqui. Com esse gabaritinho que você vai fazer aqui, ó, você consegue deixar todas as suas letras na mesma altura, até você acostumar, beleza? E aí, eu vou repetir aqui pra vocês algumas dicas, tá? Então, primeiro, o que você tem que fazer pra melhorar a sua letra? Procurar um alfabeto pra se inspirar. Primeiro, você precisa procurar um alfabeto de inspiração. Seja bastão, seja cursivo. O que você mais gostar, você tem que procurar pra você copiar. Segundo, você precisa fazer exercícios básicos. Terceiro, posição da sua mão. Por exemplo, essa escrita aqui, por conta da câmera, ela está desconfortável pra mim, porque eu estou escrevendo assim e eu tô sem apoio do meu pulso inteiro. Vou tirar aqui o zoom pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu tô sem apoio do meu pulso inteiro. Eu tô escrevendo aqui e o meu pulso tá quebrando aqui do lado de fora. Isso tá desconfortável pra mim. Como seria uma boa posição pra eu escrever? Eu gosto de escrever mais de ladinho assim, ó. E aí, eu consigo apoiar um pouco mais o meu braço aqui no caderno. Eu acho isso mais confortável pra mim. Então, testa aí pra você ver na sua casa. Se não fica mais confortável quando você apoia, põe um pouco mais o pulso na hora de você escrever, ó. Assim, tá? Então, tenta mudar a posição do caderno e achar uma boa posição pra você. Aí, vamos lá pra quarta dica, que é uma dica essencial. As suas letras, elas precisam ter a mesma altura. Letras na mesma. O que que isso quer dizer? Que as suas letras, elas têm que ter um padrão, tá? Então, eu nem vou usar aqui, porque aqui vai ser um resumo das dicas. Eu vou colocar aqui em cima, que eu quero que vocês vejam nessa parte aqui, ó. Por exemplo, você vai escrever, sei lá, caderno. Letra maiúscula. E aí, a minúscula, ela começa aqui. A voltinha do D, ela tem que tá na mesma altura que do A. E o D tem que terminar lá em cima do maiúsculo, encontrando ali em cima, ó. E isso serve tanto pra essa caligrafia, como pra essa daqui, ó. As letras, elas têm que manter um padrão assim, ó, de altura. Porque o que que acontece? Olha se eu escrevo sem um padrão de altura. Você tá vendo? Ah, o C tá menor, o D tá passando do C, ela não fica harmônica. Então, o ideal é que você escreva sempre tudo na mesma altura. Bora lá, ó. Vou botar meu nome aqui. Então, seguir pelas linhas do caderno, ou faça um gabarito, como eu fiz ali. E trabalhe escrevendo tudo em cima da linha. Eu, hoje em dia, não tenho mais o costume de escrever em cima da linha. Eu escrevo no meio. Olha só, eu escrevo geralmente assim, ó. No meio da linha. Mas eu peguei esse costume já. Então, pra você começar, tenta escrever certinho no meio da linha. Não passa nem pra cima, nem pra baixo, tá bom? Quando você for fazer uma letra que desce, por exemplo, janela. Desce só até a metadinha. E aqui você sobe lá em cima. Não, 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 na hora de escrever janela, por exemplo, não faz isso aqui não, ó. Botar o J cá embaixo no meio da linha. Porque quando você for escrever nessa linha de baixo, a letra não fica sem entrada. E ela fica desarmônica, tá? Então, ó, resumindo as nossas dicas. Primeiro, você precisa ter um alfabeto de inspiração. Você precisa fazer os exercícios básicos pra você aprender a construção da letra. Melhorar a sua coordenação motora. Verificar a posição da sua mão. Se o seu braço tá apoiando direitinho aqui. E fazer as letras na mesma altura. Por último, uma coisa que não tem jeito. Treinar a caligrafia. Não tem jeito. Você precisa treinar. E como que você vai treinar? Pega um livro. Vem aqui, ó. Pega esse parágrafo todo aqui. Pega qualquer livro que você tiver aí. Pega um parágrafo inteiro desse livro e copia tudo. Bota ele aqui em cima, assim, e vai copiando. Vai copiando. Escreve na letra cursiva. Escreve na letra de computador. Escreve na letra que você quiser. Mas você precisa treinar. Se você treinar 10 minutinhos todos os dias, eu garanto que um mês você pode voltar aqui e comentar comigo se sua letra não melhorou. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu caderno. Que é um caderno que eu uso pra fazer devocional. É um caderno que eu escrevo rápido, tá? Mas pra vocês darem uma olhadinha na letra. De como tá legalzinho. Esse aqui é o meu caderno. É uma letra rápida. Não é uma letra que eu perco muito tempo escrevendo. Nada fazendo coisas bonitas. Mas vocês podem ver, ó. Tudo aqui tá na mesma altura. Tudo aqui tá na mesma altura. Aqui tá na mesma altura. Aqui. Entendeu? E aqui, ó. Como eu falo pra vocês, eu não escrevo muito em cima da linha. Eu tento escrever no meio. Mas tudo tá no mesmo padrão de altura. Vocês tão vendo? Pra ficar uma coisa mais harmônica. Ó, pra vocês. Ó. Até mesmo a letra recursiva que eu faço aqui, ó. A letra recursiva, ó. Tudo eu tento fazer na mesma altura. O D até lá em cima. O L até lá em cima. O P só tá na metadinha aqui, ó. Pra não ficar feio. Aqui em cima, o mesmo padrão, tá? Então, é basicamente isso, gente. Não tem segredo pra melhorar a letra. Não tem, tá? É fazer um alfabeto. Ter um alfabeto de inspiração. Fazer os exercícios básicos. Posição da mão e letras da mesma altura. E treinar sempre. É... Eu vou procurar pra vocês alguma pochila de canigrafia. E se eu encontrar, vou colocar o link na descrição do vídeo. Pra que vocês possam adquirir, tá? Eu sei que às vezes você não quer ter o trabalho de procurar um alfabeto de inspiração. Você quer treinar já direto numa pochila. Então, se eu encontrar, eu vou colocar aí pra vocês. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiserem mais dicas sobre como melhorar a caligrafia. Comentem aqui que eu vou preparar pra vocês. Tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais objetiva possível. Mas é difícil quando a gente vai falar de caligrafia. E hoje eu falei de duas, né? Falei de caligrafia bastão e falei de caligrafia cursiva. Mas é isso. Se vocês quiserem mais dicas, não deixem de comentar aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí pra eu saber. E um comentário também. Tchau. 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 Tchau.